Olá pessoal, vamos então dar início ao nosso curso de sociologia. Essa é a nossa primeira aula dessa disciplina e nela nós trataremos então do surgimento da sociologia. Então nós falaremos de alguns tópicos nessa aula que são interessantes para você que está então em busca aí de uma vaga no vestibular e que passa pela prova então de sociologia. Nessa primeira aula nós trataremos das questões relativas ao surgimento da sociologia. Então vamos lá, o que é a sociologia? A sociologia é uma ciência que investiga o homem e suas relações com o ambiente social em que ele está inserido. Ou seja, é uma ciência que estuda o homem e a sociedade. Então percebam vocês que o objeto de estudo da sociologia é o indivíduo, porém nunca isolado, mas sim com suas demais relações com os demais indivíduos. E nesse sentido, como teria surgido então essa ciência? Nos vestibulares é muito comum abrir uma prova de vestibular tratando exatamente do contexto de surgimento dessa disciplina que investiga as relações sociais. Então o contexto histórico, digamos, as relações que historicamente levam ao surgimento da sociologia, elas passam por diversos períodos. Então vou fazer um resgate breve aqui para nós entendermos como a sociologia surge e esse resgate ele vem com um desmanchar do mundo feudal. Então a partir da queda do feudalismo, a relação do homem com os demais indivíduos passa por uma série de transformações, inclusive no campo do trabalho. Então com esse desmanche do feudalismo, essas relações vão sendo afetadas ao longo da história até que por volta do século 18 e 19 nós temos então um momento histórico muito marcante para o surgimento dessa disciplina, que são as duas revoluções. A revolução industrial e a revolução francesa. Então essa série de transformações que vem ocorrendo nas relações humanas, elas têm um grande boom, digamos assim, tem um grande ápice com as duas revoluções do século 18 e 19. A revolução industrial, comecemos pela revolução industrial. A revolução industrial, ela trouxe ao homem então uma série de mudanças no seu ritmo, na sua forma de relação no que diz respeito ao trabalho. Então o homem que até então estava habituado à relação direta com o campo, era dono do seu tempo de trabalho, de uma certa forma ele dominava o processo produtivo, com o surgimento da revolução industrial, todas essas relações foram fortemente afetadas. Ou seja, o homem é inserido então numa forma nova de trabalho, o trabalho assalariado. O homem agora não mais é dono do seu próprio tempo de trabalho, ele produz e não sabe, ele não detém total controle daquilo que ele participa da produção. E como vocês devem lembrar, caso tenham assistido o Tempos Modernos do Chaplin, vocês perceberam que o Chaplin ele executa diversas vezes o mesmo tipo de serviço. Ou seja, o homem que antes participava de diversas etapas do sistema produtivo, agora ele fica restrito a um ambiente único e executando tarefas repetitivas. O que significa que sua forma de trabalho também passou por transformações. Além disso, no campo do trabalho, ainda voltando ao exemplo do Chaplin, aquilo que é produzido não passa pelo controle daquele trabalhador. Ou seja, ele não sabe de fato o que ele produz, a quantidade que ele produz e para que ele produz. Então percebam, como eu estava dizendo, que o trabalho foi intensamente modificado com a Revolução Industrial. Paralela a essa transformação no campo do trabalho, o que isso tem a ver com o surgimento da sociologia? Ora, na medida em que essas formas de trabalho são alteradas ao longo da história, e como eu disse, tem um grande ápice na industrialização, o homem então passa a ter novas formas de relações, tanto no trabalho quanto fora desse trabalho. E isso acarreta em transformações no seu cotidiano, nos seus hábitos alimentares, nos seus modos de comportamento com os demais indivíduos. E isso vai gerando uma série de novas relações que até pouco tempo não existiam. Isso trouxe também o êxodo rural. O homem que, como nós vimos, no mundo feudal, com essa gradativa transformação de uma intensa relação com o campo, aos poucos ele vai se desligando dessas relações com o campesinato. E nessa perspectiva, então, as suas relações sofrem, como eu disse antes, transformações significativas. Aquelas pessoas que migram do campo para estas cidades, e nós estamos falando na Inglaterra, especificamente em grandes cidades inglesas, Nesse momento, muitas destas pessoas que vieram em busca de uma nova vida nessas cidades, elas também são afetadas por essas novas formas de relações, e essas relações nem sempre foram felizes. E na imensa maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, elas foram infelizes. O que gera uma série de problemas no mundo urbano, que até então não eram vivenciadas no mundo rural. Ou, ainda existiam formas diferentes de relações no mundo rural, que poderiam ser infelizes, tanto quanto no mundo urbano, mas elas emergem na cidade. Tais como a miséria, generalizada, tais como muitas pessoas que vieram tentar a vida no trabalho industrial, não se adaptaram e agora estão jogadas à sua própria sorte, né? Então, voltando ao filme Tempos Modernos, do Chaplin, em determinado momento no vídeo, ele representa isso, uma série de pessoas fazendo greves. Então, percebam que é notória as grandes transformações trazidas para as relações humanas com a transformação da industrialização. Assim, paralela a essa Revolução, nós temos também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa também trouxe profundas transformações nas relações humanas. Então, quando nós falamos de Revolução Francesa, nós lembramos, então, da tomada da Bastille, nós lembramos de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, as pessoas, então, que participaram dessa Revolução, conquistaram direitos, lutaram por esses direitos. E essas conquistas, elas trouxeram modificações também nestas relações sociais. Ora, então, esses dois eventos no contexto do século XVIII, transição para o século XIX, eles, de certa forma, marcam o surgimento da sociologia. Por quê? Porque são exatamente esses dois eventos que chamam a atenção dos pensadores que até então dialogavam, investigavam sobre as relações sociais de um modo mais amplo dentro da filosofia. É o caso, por exemplo, de Auguste Comte, um filósofo francês que tentou, buscou, melhor dizendo, buscou entender o porquê dessas determinadas relações que emergem no cenário dessas duas Revoluções. Ou seja, dito de outra maneira, essas evidências, o emergir dessas novas transformações, elas começam a preocupar alguns pensadores. Ora, por que será que determinadas relações, por que será que determinadas ações, como a desigualdade, a miséria, a fome, longas jornadas de trabalho, enfim, começam a surgir nesse cenário? Por que será que elas existem? E entre estas pessoas, entre estes pensadores, destaque, como eu disse para Auguste Comte, que tenta investigar se é possível entender as relações sociais a partir de uma nova ciência. Conte, vejam só, Conte, embora seja um filósofo, ele ainda é visto como o primeiro dos pensadores a propor o surgimento, ou, melhor dizendo, a propor uma ciência que buscasse entender as relações sociais nesse novo ambiente. Então, Conte propõe, numa linha filosófica, ainda chamada positivismo, que a ciência deveria entender as relações sociais. Então, repito, Conte ainda não fala em sociologia, propriamente dita, estudo da sociedade. Mas Conte propõe que seria necessário a criação de uma ciência que entendesse as relações sociais, que descrevesse, interpretasse as relações sociais. Cabe aqui uma pausa. É recorrente nos vestibulares observarmos questões que tratam de problemas em relação ao surgimento da sociologia, desse cenário, desse contexto que estamos tratando aqui nessa aula, que propõe algumas alternativas, que a sociologia tem o papel, então, de resolver os problemas da sociedade. Isso nunca foi o propósito de Auguste Conte. Isso nunca foi o propósito da sociologia em sua origem. A sociologia, proposta por Conte, consequentemente Durkheim e outros pensadores, tem como característica principal a interpretação das relações sociais. Vejam bem, a interpretação, e não a solução, mas tentar interpretá-los, descrevê-los e propor determinadas alternativas para estas relações. Então, voltamos ao Conte aqui. O Conte, dentro de uma linha chamada positivismo, vamos lá, definição. O que é positivismo? Positivismo é uma corrente filosófica defendida por alguns pensadores do século XIX, entre eles, principalmente, Conte, em que a ciência é o caminho que deveria ser seguido pela humanidade em busca do progresso. Ora, vejam bem, só para ilustrar. Durante a Idade Média, os filósofos medievais defendiam que Deus era a fonte explicativa das relações e de todo mundo que nos rodeava. Ou seja, Deus é o caminho a ser seguido no entendimento do mundo. O que propõem os positivistas? Os positivistas propõem que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade. Ou seja, queira eu entender o mundo, o único caminho a ser seguido e preciso é a ciência. Assim defendeu Conte. Conte propôs, então, que haveria, ou melhor dizendo, deveria ser criada uma ciência que interpretasse as relações sociais. Ou seja, somente uma ciência social poderia dar, então, respostas aos problemas que emergem no cenário do século XVIII. Emergiram, melhor dizendo, no cenário do século XVIII e emergiam ainda no cenário do século XIX. Então, Conte propôs a sua famosa Lei dos Três Estados, em defesa da ciência. Então, vamos lá. O que propôs Conte com essa teoria? Conte faz um resgate histórico dos estágios do pensamento do homem. Então, no primeiro momento, ele observa que as formas mais aceitas de explicação primeiramente foram, como nós vimos na aula de filosofia, os mitos, ou melhor dizendo, a recorrência do homem a elementos sobrenaturais, deuses, enfim. Então, Conte chamou isso de primeiro estado ou uma espécie de estágio do pensamento. Esse primeiro estado é o estado teológico. E nesse estado, Conte percebe que a explicação aceita pelo homem ou buscada é Deus. Então, portanto, no estado teológico, a fonte aceita como explicação pelo homem é Deus. Num segundo momento dessa evolução do pensamento humano, Conte percebe que o homem, então, inaugura uma nova forma de pensamento. A razão. E, portanto, esse segundo estado é o estado metafísico, que, como nós vimos lá na filosofia, meta, além do que é físico. Portanto, a razão não é física, mas a razão passa a ser aceita, então, como fonte interpretativa e explicativa das relações que rodeiam o universo do homem. Então, portanto, esse estado metafísico tem como característica a explicação por meio da razão. E aí que está a grande proposta de Conte. Conte, então, defendeu que a ciência seria a superação desses estados anteriores. Para Conte, seria possível, então, o homem alcançar uma forma de explicação do seu entorno, inclusive, de suas relações sociais, através da ciência. E que, para esse pensador, a ciência significaria a superação dos estágios anteriores do pensamento humano. Portanto, a defesa intensa feita por Conte, dentro do positivismo, é que a ciência deveria, então, ser o caminho a ser seguido nas interpretações e nas explicações do mundo e das relações desse homem moderno do século XVIII e XIX. Portanto, o terceiro estado, chamado de estado positivo ou científico, tem como característica a defesa à ciência. Então, a fonte aceita é a ciência. Dessa forma, Conte defendeu aquilo que ficou conhecido mais tarde como física social. Digamos que seja um nome primitivo do que hoje chamamos de sociologia. Ou seja, uma forma de interpretação da sociedade através de um pensamento ou através de uma característica inovadora, que é a ciência nas investigações. Assim, pessoal, nós encerramos, então, a nossa primeira aula de sociologia em que tratamos de algumas características básicas dessa nova área do conhecimento moderno e que verificamos, então, qual foi o seu cenário, sua origem, quais as características que deram origem a esse tipo de pensamento. Então, vamos para os nossos exercícios dessa aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.